Eu aqui já tinha parado. Eu peguei essas duas vendas aqui. Mendi esses dois fundos aqui. Eu estava esperando uma queda. Eu queria que ele viesse pegar a liquidez dos 60 minutos. Quer ver? Deixa eu botar nesse um aqui, que daí eu pego. Pego maior. Eu queria pegar a liquidez desses 60 minutos aqui. Olha só. Vou colocar aqui. Eu queria pegar essa liquidez aqui. Eu queria que ele viesse. Porque tinha esse order block aqui. Aí ele fez esse fundo. Eu queria que ele viesse aqui, suipar esse fundo. Para pegar. E aí ele não veio. Tinha esse fundo aqui também. E aí eu pensei, cara, ele vai lá embaixo, vai suipar esse fundo aqui e para voltar. Só que ele travou antes aqui. E aí eu estava querendo pegar essa venda aqui. Eu tentei pegar essa daqui. Eu peguei aqui, primeiro peguei aqui, nesse cara aqui. Ele segurou, segurou, segurou. Aí fez uma sobrevenda aqui. Eu peguei aqui. Eu peguei aqui, nesse primeiro momento, eu peguei ele aqui. Nessa barra aqui eu peguei. E aí eu pensei, cara, ele vai... Eu vou projetar isso aqui para baixo. Para ver. Aí o terceiro alvo vai dar lá embaixo, suipando. Eu digo, ele vai explodir. Está segurando demais, ele vai vir. Aí ele veio, me deu, me pagou, acho que... Não lembro quantos pontos. Aqui me pagou quase 300 pontos. Aí eu botei no zero e digo, vou deixar. Estava operando pela minha continha do trading mil. Eu digo, vou deixar para ver se ele vai pegar lá embaixo. Ele veio e voltou. Aí me tirou no zero a zero. Aí eu digo, bá... Aí peguei e eu digo, agora eu vou comprar. Se ele não vai descer, ele vai subir. Aí comprei aqui. Quando ele fez esse engolfo aqui, ele segurou esses dois martelos. Eu comprei. Aí ele subiu um pouquinho. Quando ele fez esse pavê, eu digo, ele não vai subir. Aí eu zerei na mão. Aí ele bateu de novo. Quando ele fez esse cara aqui, ó... Aí eu fiquei olhando. Eu digo, vou esperar para ver. Esperar um rompimento. Aí marquei o fundo desse cara e fiquei aguardando. Aí ele foi, segurou, segurou, segurou. Aí ele foi. Quando ele voltou aqui, que ele passou dessa linha, aí eu cliquei. Vou dizer, agora eu te pego. Aí ele explodiu. Não foi aquela venda, né? Mas deu uma vendinha. Eu cheguei a projetar isso aqui para baixo. Achando que ele vinha no segundo alvo, pelo menos, que é da lá. Eu digo, agora ele vai pegar a liquidez lá embaixo. Aí ele veio e não foi. Segurou aqui. Sacaneou. E, Márcio, a quantidade de gente comprou naquele pavio ali, né? Que tu entrou na venda. Um monte de gente entrou na compra no final dele, né? Sim, muita gente estava comprando aqui. Muita gente olhou esse order block aqui, ó. E aí quis comprar. Muita gente estava olhando esse fundo. Muitos operadores de SMC aqui também estavam comprando. Comprou aqui nesse pavio aqui, ó. Exatamente aqui eles compram. Aí eu digo, bá. Aí eu olhei essa swap zone, eu digo, ele vai bater ali e vai dar venda. Aí ele bateu, eu tinha mais um embalasse aqui em cima também, segurando o preço. Eu digo, ele vai descer mais um pouco. Mas depois subir. Aí foi. E respeitou a swap zone, né? Bem certinho. Bom, vamos ouvir aqui, então. Bora lá. Nosso dia de ontem... Deixa eu só cortar aqui. Bom, o que a gente tinha aqui... No dia de segunda-feira, a gente tinha esse order block aqui ainda, tá? Ele estava válido. Não tinha esse cara, tá? A nossa quebra de estrutura era essa. O nosso topo... O nosso topo é esse aqui ainda. Querendo ou não, do range é esse aqui, certo? Range de cinco minutos. Então, a gente tinha isso aqui e isso aqui, tá? Abaixo disso aqui, a gente procura uma zona de 60 minutos. Para achar isso aqui, galera, eu vi que muita gente me pergunta... Ah, não tem, não tem. Isso aqui é o ativo histórico, tá? É o input. Se vocês irem para o input, aí vocês vão achar essas zonas de 60 minutos aqui para trás, tá? No INJ lá, que é o INJ ainda, né? O INJ não aparece, vocês não vão encontrar porque ele não vai muito para trás. Então, só no ativo histórico para vocês acharem, tá? Então, a gente tinha aqui uma zona de 60 minutos, tá? E seria esse order block aqui, tá? Ele já tinha mitigado e estava subindo. Então, o nosso fundo, a princípio, é aquele ali. Lembrando que o fundo e topo é uma liquidez externa, tá? Então, o ativo tem que... Ele tem que montar a liquidez interna para poder consumir a liquidez externa. Lembrem sempre disso, tá? Isso aqui também é liquidez externa. Então, nós tínhamos esse fundo e o topo aqui, galera. O índice fez um choke aqui, ó. Então, a gente tinha isso aqui, tá? O choke de correção é aqui. E o choke... Aqui. Esse choke de correção é referente a este movimento aqui, tá? E esse choke de reversão aqui é referente a este movimento aqui, tá? Então, esse choke aqui também é um choke de correção, mas num time frame maior. Mas aqui é um choke de reversão, tá? Então, fica atento. Aqui nós temos o choke de 5 minutos, certo? Aqui é o choke de correção, que a gente também pode vender lá, tá? Nós tínhamos esse cara aqui ainda, que não tinha sido totalmente mitigado. Por que não totalmente mitigado? Porque não chegou em 50% do order block. Então, este pavio aqui, em cima dos 5 minutos, lá no 1 minuto, possivelmente é um order block, tá? Ó, tá lá, ó. Possivelmente é um order block. Então, é uma zona que ainda pode ser mitigada. Então, quando não chega em 50%, a zona ainda é válida, certo? Então, nós tínhamos isso aqui. Nós tínhamos esse fundo após o choke, que nos dava essa liquidez aqui, certo? Nós tínhamos essa máxima aqui, que também nos dava liquidez. Vou tirar aqui. Então, as marcações estão aqui. O gráfico já abriu dentro da zona de oferta, tá? Se ele abriu dentro da zona de oferta e alguém viu que ele abriu aqui, não está errado sair vendendo. Por quê? Porque a gente está dentro de uma zona de oferta. Então, não está errado sair vendendo, tá? Então, aqui, para quem vendeu pelos 5 minutos ou pelo 1 minuto, já teve o seu gain no início do dia, tá? Abriu ali, clicou. Oi. Mas se, teoricamente, o gráfico já fez o choke de correção aqui em cima, voltou, capturou essa liquidez aqui, a gente não está dando expectativa para um movimento de continuidade, no caso, romper essa máxima? Ah, nossa. Não entendi. Repete. Por exemplo, o mercado já... Deixa eu pegar a caneta que eu vou ficar melhor. O mercado já tinha vindo ali e feito o choke aqui de continuidade. Ele voltou. Isso aqui seria, no caso, uma indução, no qual esse movimento aqui capturou a liquidez. Aqui é a expectativa que o mercado desse continuidade? Para cima? Isso, para corrigir pelo menos até 50%. Daquele ou seja, maior... A nossa tendência, teoricamente, é de baixo. Meu último bote é para baixo, tá? Então, se ele faz isso, se ele vai lá em cima e ele faz um choke assim, teoricamente, ele vai voltar para capturar a liquidez e voltar a descer. É porque eu considerei essa captura de liquidez aqui, já, né? Porque já está abaixo de 50% desse movimento aqui. Aqui, tu poderia fazer uma compra buscando esse topo. Não, é. Justamente. Para mim, eu fiz essa compra ontem, faz mais sentido fazer uma compra aqui do que uma venda aqui. Entendeu? Porque aqui eu estou esperando já movimentar a continuidade. Aqui só, igual você falou, se o mercado rejeitasse o rompimento de topo, aí, às vezes, eu ia averiguar a possibilidade de uma venda. Na verdade, a tua compra é contra a tendência. Ó. Você está fazendo uma compra contra a tendência, sendo que tu não rompeu ainda o choke lá em cima. Esse aqui não é o rompimento, não? O quê? Esse aqui. Pavio? Está falando? É, é. Porque o choke não precisa ser com o corpo, precisa? Não, não. Pavio, não. Choke de reversão, tu tem que ter o corpo. Ah. Está lá nas aulas, na última aula lá que a gente fez sobre o choke. Inclusive, a última, a gente falou que o choke de reversão, ele tem que ter o corpo. O que tu não precisa de rompimento é o choke de correção. Então, teoricamente, o choke só aconteceu aqui? Teoricamente, ele acontece aqui. Ah, beleza. Por quê? Por que é preciso ter um rompimento? Porque se ele não rompe o topo, ele volta para testar fundo. Aham. Ah, não. Agora faz sentido para mim o que você disse. Pronto. Isso. Então, o choke de reversão, esse choke aqui, principalmente, esse aqui tem que ter o rompimento. Tem que funcionar assim. E aí, o seguinte. Bom, voltando ao raciocínio. A nossa tendência, momento, é para baixo, tá? Então, assim, as vendas estão a favor da tendência. Toda venda que a gente fizer, a gente está vendendo a favor da tendência. Toda compra que a gente fizer, a gente está fazendo contra a tendência. Por que a gente faz compra nesse aqui? Eu falei, aqui faria sentido a gente fazer uma compra. Porque a gente fez um choke de correção, voltamos. Voltamos para testar a demanda e aí vamos testar o topo. Para corrigir em 50% do movimento, tá? Qual seria o movimento? Aí a gente pega o movimento mais macro, né? A gente olha lá de cima, para cá, tá? Então, teoricamente, ele teria que corrigir 50%. Isso aqui não é uma correção saudável. Então, ainda, o que pode acontecer? Pode dele subir lá em cima. Ele está vindo aqui nesse order block e querer subir lá em cima ainda para corrigir os 50%. Pode, né? Vai acontecer só quando o mercado abrir para a gente saber, tá? Então, teoricamente, A gente ainda pode testar os 50%. As vendas e as compras, tá, galera? Aqui, a gente tem um fundo não rompido, tá? A gente tem um engolfo e a gente tem uma máxima aqui que poderia fazer a nossa primeira compra. Feita a nossa compra, a gente vai ao topo, rompe o topo, tá? Faz o choke. Feito o choke, o que acontece? Uma vez que se faz um choke, a expectativa é que ele volte para testar uma demanda. A gente tem aqui um order block aqui embaixo, tá? Vai ser testado. O mercado vai lá, exatamente lá embaixo. A gente sempre busca zonas, tá? A gente tem liquidez aqui, ó. Nesse fundo, tá? A gente tem um embala-se aqui também. Ou a gente pode ir por 15 minutos e marcar o order block lá no 15 minutos. Aqui a nossa entrada deu no risk entry, tá? Risk entry ou aguarda uma confirmação pelo 1 minuto. Vendas aqui, galera. Toda vez que quebrar uma estrutura para baixo, a gente vai buscar uma liquidez. Não tem um rompimento, tá? É só uma violação, uma resposta. Mas a gente tem liquidez aqui. Se o mercado responder à zona, tá? Aí fica a critério de vocês venderem ou não, tá? Nesse caso, não chegou na zona. Aqui também não chegou na zona. Aqui quebrou e chegou na zona, tá? Então, aqui tem uma venda. Nesse ponto, certo? Até o fundo do alto, certo? Aqui a gente tem a nossa compra pelos 5 minutos. Os 450 pontos seria aqui ou o topo lá em cima para testar. Aqui a gente tem uma venda no flip também. Quem conhece já o flip? Aqui também deu a venda no flip, tá? Olha lá onde já abriu o índice, rompendo o fundo. Foi lá consumir a liquidez que eu falei. Danato. E aí, a princípio, galera, foram essas as oportunidades de ontem, pelos 5 minutos, tá? Essas três aqui. Aqui houve outras vendas, outras formas de vender, mas... O que é que nós temos agora para hoje, tá? O índice já abriu rompendo, lá para baixo, tá? Então, deixa eu botar no meu ativo aqui. 1.300 pontos de gap. O índice já abriu rompendo tudo. Então, isso aqui está tudo já cancelado. A gente tem o fundo já dos 60 sendo quebrado. Foi lá consumir a liquidez que eu queria que ele consumisse ontem. Então, nós temos o boss aqui, tá? A gente tem um flip aqui. Essa zona aqui é válida para os 60 minutos, tá? Então, marquem ela. E aí... A gente pode considerar... Deixa eu dar uma coisa, galera. Só uma média, tá? Essa fibra, ela pode ainda descer mais. Então... Vou considerar esse cara aqui como uma sótua, tá? É, vou considerar esse cara aí como uma sótua. Tá? Então, isso aqui é dos 60 minutos. Vou deixá-la mais vermelha. Tá? E isso aqui é dos 5 minutos, tá? Tá? 11h20, foi um flip. 11h20. Deixa eu ver aqui. Um minuto. 11h20. Aqui. 11h22, Fabrício. Isso. Isso. Pode considerar um flip, sim. Toda vez que houver uma resposta, galera. O que é o flip? Um flip é uma interação do preço, tá? Ó. Ele vai vir... Antes de romper, fazer um choke, ele vai... Tem umas zonas de demanda que ele vai bater e ele vai responder. Interessa quantas vezes ele pode bater ali, pode fazer isso aqui, ó. Ele tá respondendo a uma demanda. E a partir do momento que ele respondeu, ele rompeu, tá? E essa resposta aqui, ó, veio de uma demanda... Vou tirar essa extensão, tá? E a partir do momento que essa resposta veio de uma demanda, a gente pode considerar um flip, tá? Por quê? Porque este cara aqui, ó, causou o rompimento deste nível de preço, ó. Um nível de preço aqui, ó, chamado suporte. Vulgo suporte, tá? Então, toda vez que houver um movimento, aonde um candle comprador iniciou o rompimento de um fundo vendedor, tá? De um movimento vendedor, ou seja, a compra antes da venda, vendeu, rompeu. É um flip, tá? Isso a gente chama de flip. Por quê? Porque é... Se chama bite o céu. A galera dá o nome de flip. Então, o movimento tá subindo, desceu, subiu e rompeu. Flip, tá? Pode ser de um candle, pode ser de dois candles, pode ser de três candles. O que interessa é que ele responda a uma demanda. Tem que ter uma resposta. Ele não pode simplesmente subir do nada. Toda vez que tem um movimento que sobe, que dá uma resposta do nada, tá? É considerado indução, tá? Toda vez que há um movimento que não responde a nada, ele teria que fazer isso aqui e voltar. Porque daí ele consumiu os contratos, essa liquidez aqui de cima, ele consumiu e veio pra baixo. Se ele vai sem consumir a máxima, é uma indução, tá? Ele tá induzindo a galera a vender pra estopar depois. Ficar atento a esse movimento. Bom, galera, eu não consigo ver nada à esquerda. Vou olhar aqui no infute, ver se tem alguma coisa. Ô, Márcio. Oi. Cadê aqui? Anotar. Você marcou aqui como uma swap, né? Isso. Eu não poderia marcar essa região por aqui assim, ó? Como swap também? Pode. Só ela vai estar abaixo de 50%. Ah, tá. Valeu. Por isso que eu tô esperando essa fibra pra ver se eu removo ela pra cá, ó. Se ela continuar descendo, a gente vai renovar e essa zona vai ficar acima de 50%. Aí fica bom. Tá joia. Valeu. Ô, Márcio, no euro aconteceu alguma coisa que caiu aquela pernada agora, de manhãzinha? É notícia, será? Acho que não. Só reagiu mesmo. Alguma coisa? Na verdade, ele foi lá buscar a zona de oferta lá em cima. Ontem eu não consegui olhar de noite. Vou vagabundiando. Eu marquei o Chuck, marquei a região, mas fui dormir, não deixei nada. Não deixei nada. Da hora que eu acordei hoje, tinha batido na região e lá embaixo no alvo. Ó, ele cravou 50% desse order block ontem em 4 horas. Tava olhando agora de manhã aqui, ó. Vacelão, não olhei ontem. Foi lá, consumiu a liquidez certinho. Vinha no movimento de baixa, né? Ó, ele tá no movimento de baixa. No 15 minutos ele fez, acho, movimento de Chuck. Só que eu não... Nossa, leio. Só que ele não voltou, né? Pra buscar. Ah, mas quando eu não volto agora... Eu já vi que eles estão fazendo muito esse movimento. Então, agora eu já não tô esperando muito a volta, não. Eu tô pegando já na confirmação. O que que eu faço? Eu marco a máxima. Aqui, ó. Ó. Marco a máxima. E aqui é o fundo. Aqui é o Chuck, tá? Aqui eu tô vendo já que ele tá segurando e fazendo o flip. Beleza? Ele já fez o flip. Eu tô observando. Aí esse que andou aqui, ó. Eu já vi que perdeu a mínima. Então, eu vou marcar uma linha aqui e vou por um minuto já. Já vou por um minuto e vou ficar já, ó. No tiro dele. Começou a quebrar a estrutura pra baixo? Não quebou pra cima, eu já vou procurar vendo. Porque se não, eles estão indo e... Não volta. O mercado, na verdade, ele vai se modificando, né, galera? E a gente tem que ir... Evoluindo junto. A gente tem que ir junto. Tipo, que nem vocês estão vendo que poucas vezes tá se dando padrão, né? Pra gente operar. Eu tô perguntando, na verdade, lembra que eu falei pra você? Porque, tipo assim, ó. A gente tava esperando o setup. Tipo, não o setup, né? Mas é que a gente monta na cabeça da gente o cenário perfeito. Que seria fazer o chuck, fazer a liquidez e buscar embaixo, uma zona abaixo. Então, ontem, dois ou três movimentos deram, tipo, entrada direta no chuck, entendeu? Quando é a mínima do mercado, a máxima, ele meio que fecha para fecha dentro, confirmado com o chuck, entendeu? Então, você ficou esperando liquidez e ficou no ponto. É, exatamente. Eu, na verdade, assim, eu vou... Ontem, as vendas que eu peguei, eu peguei todas, bem dizer, pelos cinco minutos, né? Tudo na leitura de que eu ando aqui. Foi vendo a reação, por exemplo, reagiu. Eu marquei a zona, ele reagiu. E aí, eu só esperei uma confirmação aqui, ó. Essa venda quebrou também, ela quebrou fundo ali também, daí voltou na... E aí, eu tô entrando assim, porque, né? Se tu pegar pelo um minuto, ó, olha o movimento que ele fez no minuto. Aí, ele vai lá em cima, a gente marca aqui, né? Ó, marca aqui, tá? A liquidez aqui. E aí, teria que marcar o order block. No caso, já tá marcado, tá? É a mesma entrada da confirmação do sim. Só que ele foi, voltou, foi, suipou ali, então... Ó, mas essa entrada aqui, Márcio? Ó, ele fez o check aqui, só que ele não criou nem liquidez. Ele foi lá, pegou a zona e foi embora. É. Nesse caso aqui, a entrada, eu já tô vendo que ela se dá aqui, ó. Nesse engolfo aqui, ó. O rompimento do candle. Nesse engolfo aqui. Aí, a entrada já tem que se dar aqui, ó. Tem um stop abaixo e vai embora, tá? Viu que ele não, não, ele veio, fez um fecha fora, fecha dentro, depois voltou, não perdeu o fundo, fez um engolfo, senta o dedo, porque não vai ficar no ponto. Ele não tá segurando muito, não. Bom, galera, nosso... Se esse candle de cinco minutos romper essa máxima aí, nós temos o nosso fundo confirmado, tá? E aí, essa swap zone aqui vai dar bem 50%, tá? Ô, Márcio, bom dia. Bom dia. Ele tá bem numa região do 60. Lá de agosto. É um order block? O que que é? É, do 60. Parou bem nos 50%. Então, possivelmente, ele vai reagir. Se ele fizer um engolfo aí nessa máxima aí, galera, se vocês quiserem comprar, é uma compra contra tendência, né? Ou aguarda num minuto uma confirmação. Se der. Ele bateu no 50% do order block do dia 2 de agosto do ano passado. Só que tem que fechar rompendo a máxima. Não pode ser pavio. Se for pavio, é ruim. Candle de cinco minutos tem que fechar rompendo a máxima, porque daí é rompimento num minuto de estrutura, tá? A VWAP deve tá aí também. Deve tá segurando na VWAP. Num minuto deve tá fazendo um pullback nessa VWAP. É, tá fazendo um pullback na VWAP aí, tá? Num minuto. Bom dia, Márcio. Bom dia. Já estava atrasado. Bom dia aí, Marcelo. Estava aqui com o cliente aqui no celular. Bom dia. No 15 minutos, naquele ensaiozinho lá dos 15 lá de ontem. Perfeito, velho. Batendo 50% do candle e foi direto. Cada vez mais gostando de operar no 15 minutos. Você viu lá, pegou a liquidez, o padrão certinho que a gente opera. No 15 minutos, não vi. No 15 minutos, 15 minutos. Você bota no 15 minutos, aí você vai ver lá o... Ainda tinha um inside no meio da região. Olha lá, ó. A venda lá, lá em cima, lá. No topo? Aí são 11 pouca, já. Quase meio dia, já. Aí você ativa, assim, o... Aí a região. Puxa mão, podia pro lado. Ah, aqui. Ó lá, pronto. Aí marque aí. Ainda tinha esse inside aí. Aí você marca... Agora eu não marquei essa região toda, não. Eu marquei do inside até... Eu marquei esse inside aqui. Isso, isso, isso. Marquei o topinho do outro também, entendeu? Marquei o topinho do outro, o candle anterior também. Ó, o inside que ele fala no 15 minutos é um order block no 5 minutos, galera, tá? Só pra vocês entenderem, ó. Tá? É a mesma coisa, só que é um order block no 5 minutos, tá? Então, poderia até fazer isso aqui, ó. Certo? Ó. Ah, não, 15 minutos é top, né? Não tem. 15 e 5 pra operar, galera. Entendo um como uma confirmação. Vocês estão grandes. Tendo paciência é a melhor, a melhor opção, né? Ó, pelo um minuto eu falei, né? Tá fazendo um pullback na VWAP, tá? Então, ele fez um pullback na VWAP. O que que seria o pullback na VWAP? A VWAP é o preço médio dos tubarão, tá? Então, possivelmente... Eu vou olhar aqui no meu infundi, olha que ela tá aqui. Tá? Ó, ela tá bem aqui, ó. Beleza? Então, ele fez o choke. Fez o pullback. A gente tem aqui em balance. Tem uma VWAP aqui passando. E ele deu a compra aí, tá? Querem saber se eu entrei? Não. Eu não gosto de operar na abertura. Eu gosto de operar o mercado se dar uma respirada, tá? Mas ele deu uma compra. E essa compra, ela pode vir até 50% desse movimento ou até aqui, tá? É uma compra bem boa, na verdade. Bom dia. Mas essa compra não deu pelo SMC, né? Não. Aí é price action. Mas eu tô usando o conceito de price action e SMC, ó. É, na verdade, ela bateu no order block lá, se você fosse considerar, né? Então, eu tô fazendo a leitura dos dois, tá? Ó, fundo, tá? Certo? E o topo, ó. Choke num minuto, certo? Então, esse choke aqui, ele é de correção. O que é um choke de correção? A gente tem a perna de impulsão, aqui. Perna de impulsão, ele vai fazer um choke aqui. E vai fazer, possivelmente, uma correção até 50%, certo? Agora, o que aconteceu? Fez o choke. A gente tem um order block aqui. A gente tem um imbalance aqui, tá? Ó. Nesses dois pontos aqui, eu tenho um imbalance, certo? Ó. Certo? E, eu falei, tem uma VWAP passando aqui, ó. Tá? Então, o que pode acontecer agora? Ele pode vir testar aqui, pra consumir essa liquidez, ou fazer mais um pullback, ou simplesmente subir. Ou cair, não sei. Tá? Então, é isso. Esse fundo aqui, agora, consumiu esse imbalance, tá? Pra dar essa pancadinha pra cima aí. Nós temos um rompimento de máxima nos cinco minutos. Vou botar uma música, porque, né? Tá? Tchau. 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 Obrigado.